Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro E é o beat, só manda ela, tá tocando no paredal Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Bão no joelhinho, vai, solta com a bunda e trava Bão no joelhinho, caralho, solta com a bunda e trava Bão no joelhinho, vai, solta com a bunda e trava O beat, eu adoro a conta, bota a mão no joelhinho Vai no HG, senta, 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 senta Oi, tu pediu, agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na G, senta, 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 senta Vai na G, senta, 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 senta Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Tá com essa brincadeira, você tem que tá preparada Bão no joelhinho, vai, solta com a bunda e trava Bão no joelhinho, caralho, solta com a bunda e trava Bão no joelhinho, vai, solta com a bunda e trava Bão no joelhinho, vai, solta com a bunda e trava Bão no joelhinho, vai, solta com a bunda e trava O pediu, agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai no HG, senta, 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 senta Foi, tu pediu, agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na G, senta, 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 senta Pra começar essa brincadeira, você tem que ir a preparar, tá? Mano o joelhinho, vai, saca pra pôr do trovão Fica de pata, de pata, de pata, de pata B.L.P. é o nome do pai Precisa falar, porque tu já ouviu B.L.P. só mantela, tá tocando no faredal Fica de pata, de pata, de pata